Oi meninas, tudo bem? Quero falar uma coisa muito especial e muito significativa pra mim. Tá chegando a Páscoa. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Cricka Marques e eu sou artesã e empreendedora há 14 anos. Agora na Páscoa vai fazer 15º ano, vão fazer 15 anos que eu empreendo, que eu sou artesã. É um momento tão significativo pra mim, porque parece que passa um filminho assim na minha cabeça, sabe? Eu tinha acabado, na verdade meu filho tinha 6 meses e tinha terminado a minha licença maternidade, aquela estabilidade. Quando eu voltei a trabalhar, minha chefe me mandou embora. Então, tudo bem, tudo bem nada, chorei um monte, vai, tudo bem nada. E aí, era pertinho da Páscoa, na verdade não era pertinho, era começo de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. E aí eu pensei, nossa, fui mandada embora, mas eu quero fazer alguma coisa, não consigo ficar sem fazer nada, né? E pra quem conhece minha história, sabe um pouco. E eu comecei a fazer cursos de chocolate, pensando em vender na Páscoa. Então, fui fazer curso de chocolate, fui fazer, fui saber como faz, eu criei o melhor curso, eu fui atrás e consegui. E aí, gente, assim, esse momento é um momento muito especial pra mim por vários motivos e eu vou falar pra vocês. Comecei a fazer o chocolate, o melhor que tinha. Eu tinha minha sogra me ajudando na época, ela fazia os recheios dos chocolates. Então, eu usava um chocolate de uma marca extremamente famosa, que eu não vou falar qual é. Eu fazia uma mistura, então eu tinha o meu chocolate. E aí, nesse momento que os chocolates foram ficando prontos, eu queria uma embalagem bacana. Eu fui buscar uma embalagem super bonita, fui numa loja especializada aqui em São Paulo de embalagem e tudo mais. Mas eu queria algo ainda mais bacana, mais personalizado. E eu achei um coelho! E agora eu vou falar pra vocês, eu não vou aguentar, olha só. E aí, o que que eu fiz? O que que eu desenvolvi? Gente, o culpado de todo este coelho. Então, gente, assim, esse coelho eu fiz e eu vendi tanto, né? Isso há 15 anos atrás, tá, gente? Parece que foi ontem, nossa, é muito especial pra mim. E eu fiquei pensando nessa data e olhando pra esse coelho, como tudo começou. E eu queria tanto compartilhar com você que tá aí, que quer fazer algo especial nessa Páscoa. Você que é mãe, que é avó, tia, que quer fazer pra vender também, quer monetizar, precisa monetizar. Esse coelho vai dar um toque e vai dar muita sorte pra você, como deu pra mim. Esse coelho, ele é fofo e fácil de fazer. Então, o que que eu pensei, gente? Quero fazer uma aula pra vocês. Não é uma simples aula, eu vou dar todas as dicas, vou dar todas as dicas, todos os truques. Mas tem mais. Eu quero mandar as peças pra você, já cortada, pra você não ter muito trabalho. Vou mandar o olhinho, a sininho dele, né? O bigodinho dele, o dentinho, a cenoura. Tudo cortadinho, apenas pra você montar. Então, essa aula eu vou fazer num preço especial, R$ 35,90. E tem mais. Pra quem é do Sul e do Sudeste, o envio é gratuito. Então, apenas R$ 35,90. E vou mandar uma peça desse coelho. E você monta essa peça aí. Pras outras regiões de São Paulo, entre em contato comigo. Que a gente, eu faço o cálculo. E a gente vê o valor do envio pra vocês. Se você quiser mais peças cortadas. Ah, Crica, me manda mais. A gente conversa também. Na verdade, o grande significado é a Páscoa e é esse coelho. E eu quero dividir com você. Então, eu gostaria de saber se quem aqui tem interesse nessa aula. E tem interesse que eu mande a pecinha, já toda cortadinha. Gente, ele é fofo. Quero falar os detalhes pra você. Além dessa cara de safado que ele tem. Ele tem uma barriguinha aqui, olha. É aberto. Esse coelho é aberto. E aqui você coloca o ovinho de meio quilo. Então, fica aqui a parte da barriguinha aparecendo. E aí, eu notei que o ovo de Páscoa, ele tá muito caro. Se você tem habilidade pra fazer o ovo de Páscoa, vai ficar uma graça. E vai ser um super diferencial também. Mas, se você não quer fazer ovo de Páscoa, não tem tempo. Mas você quer esse coelhinho e quer colocar alguma coisinha aqui dentro. Você pode colocar bombons aqui dentro. Ou, às vezes, a pessoa não pode comer o chocolate. Você pode colocar sabonete. Você pode colocar uma roupinha aqui dentro. Porque depois que acaba a Páscoa, você pode ficar em cima da cama. E serve como um enfeitezinho. E aí, a camisolinha, o pijaminha fica aqui dentro. E aí, eu votei em três cores. O amarelo, o azul e o rosa. Então, eu quero saber de você. Quero saber se você tem interesse em aprender essa aula. Vocês entenderam, então, o que eu vou disponibilizar? A aula com todas as dicas e todos os truques. E mais, eu vou mandar pra você uma peça pra que você monte aí na sua região. Quer saber maiores detalhes? Deixa um e-mail aqui. Deixa um comunicado aqui. Que a gente vai conversando. Era isso que eu tinha pra... Esse era o recadinho que eu tinha pra falar hoje pra você. Ó, um beijo e te vejo já já. Tchau, tchau.